Eu não tenho diploma universitário, mas eu fui o primeiro de uma família de oito irmãos a ter um curso técnico. Por conta desse curso técnico, eu fui o primeiro a ganhar bem mais que o salário mínimo. Eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro, eu fui o primeiro a ter uma casa própria. Por conta disso, eu fui trabalhar em uma fábrica melhor, que era a Vilares. Por conta disso, eu entrei no sindicato. Por conta disso, eu criei o partido. Por conta disso, eu virei presidente da república. Tudo isso pode acontecer com vocês. Ou pode acontecer muito mais. Não tem limite para a gente conquistar as coisas que a gente pode conquistar. Antes de a gente criar o ProUni, criar o Fies, criar o ReUni, criar as escolas técnicas, criar o Ciências Sem Fronteiras, criar o Prunatec, a gente já sabia, não precisava ninguém dizer, quando nascia uma criança, a gente já sabia se ele ia ser doutor ou se ele ia ser um peão de fábrica. Porque a única coisa que a gente não escolhe é ser peão. Você não escolhe, só tem aquilo para fazer, você vai fazer aquilo. Então, eu acho que nós demos um passo extremamente importante. E vocês são parte, sabe, desse sucesso. Aliás, vocês têm uma razão do sucesso, porque se vocês não tivessem acreditado e não tivessem entrado, a gente não teria, quem sabe, essa reunião de hoje. Toda vez que as pessoas perguntam qual é a grande obra de um governo, eu sempre digo que o grande legado que a gente deixa para as pessoas, para um país, é a relação que a gente consegue estabelecer com a sociedade. Uma relação em que o Estado se coloca mais à disposição da sociedade, uma relação em que o governante não se sente superior, mas se sente um igual, cumprindo uma função diferenciada. Mas, sobretudo, o grande legado é aquilo que a gente consiga fazer do ponto de vista da formação das pessoas. Eu penso que, em uma escala social e também em uma escala de educação, a gente ainda está subindo alguns degraus. Ainda faltam muitos degraus para a gente subir. Eu lembro que, quando nós criamos o PAC da Ciência e Tecnologia, foi a primeira vez que nós conseguimos criar unanimidade na área de Ciência e Tecnologia, porque nós colocamos 41 bilhões de reais em uma parceria com todas as empresas públicas e com todos os ministérios envolvidos, e conseguimos criar um mecanismo em que a sociedade acadêmica ajudou a gastar esse dinheiro, ou seja, ajudou a dizer no que a gente poderia fazer de investimento nesse país. Isso provou que não existe nada que não seja possível ser feito quando as pessoas querem fazer e quando quem governa quer fazer. Acho que o investimento na educação não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais volta porque a sociedade aprendeu. Hoje, quando a gente chega em uma cidade do interior, as pessoas querem, na verdade, a escola técnica, as pessoas querem planateca, as pessoas querem universidade. Medicina não era o meu sonho. Porque me diziam que, por ser pobre, eu não teria essa capacidade. Então, eu cresci acreditando nisso. Acreditando nisso. Acreditando que medicina era para filha de rico, e não para mim. Quando você me pergunta o que eu quero de futuro, o que eu quero para o meu futuro, eu quero continuar o seu trabalho. Essa é a minha missão. Minha missão é ser uma boa médica de família. Minha missão é atender bem a população. Mas minha missão também é pensar em política pública, de saúde, que continue dando dignidade para o povo brasileiro. Para eu poder cursar faculdade, eu tive que fazer estágio de manhã e à tarde. Eu moro em São Vicente, a faculdade era em Santos. E eu não tinha condições financeiras para o ônibus, então eu tinha que ir de bicicleta todo dia de São Vicente para Santos. O problema é que eu tinha que fazer estágio de manhã e à tarde, e os estágios eram sempre contra a mão do outro. Então eu fazia o mesmo caminho e de volta umas quatro, cinco, no máximo seis vezes por dia. Dava uma média de 20 quilômetros, mais ou menos. O estágio da manhã não tinha nenhum micro-ondas para esquentar a marmita. Então a conta que eu encontrei era muito simples. Eu ganhava R$ 50 por semana, os R$ 50 não pagava nenhum ônibus nem a comida, então eu tinha que levar a marmita de casa. Mas onde que eu vou esquentar essa marmita? Não pensei duas vezes, peguei um plástico filme, cobri a marmita, furava com o garfo, dava 11 horas da manhã e eu colocava na janela para o sol esquentar a minha marmita. Aprendi uma coisa muito simples, galera. Nunca cheirem a comida antes de comer. Era normal ela estar estragada. Depois de eu ajudar um monte de gente pelo Pronatec e pelo Prouni, eu passei a ser ajudado pelos programas sociais, no caso, o Reuni. Eu faço mestrado em Educação pela UFSCar Sorocaba. Então, o que eu muito ajudei, hoje eu também sou ajudado no mesmo processo de ensino. Então, quando nós falamos o que é o futuro, como vai ser o futuro, gente, o futuro é hoje. O investimento na educação, a revolução na educação e a revolução social está sendo feita hoje. Só quem já passou por tudo isso, por histórias parecidas com a gente, pode pensar. Pode ser capaz de fazer alguma coisa para aqueles que mais precisam. Quando eu vejo o seu filme e eu vejo aquela parte que a casa enche de água, vocês têm que levantar tudo. Eu lembro que ia acontecer a mesma coisa com a gente. E só quem passa pela mesma coisa que a gente sabe como é difícil e acredita. porque aqueles que têm tudo na mão não pensam, não vão pensar nos outros. É tudo tão fácil. E, para a gente, não. Para a gente... É muita dificuldade. Eu acredito em um futuro muito melhor do que o dos nossos pais. Tudo o que eles fizeram para a gente, acreditaram na gente, e o nosso esforço também fez com que nossas histórias se cruzassem para nós estarmos aqui hoje. A gente vai poder falar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, que teve pessoas que acreditaram na gente e que lutaram muito também. Para mim, o que vocês significam é apenas a afirmação de que a gente pode tudo o que a gente quer.